Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2013. O prazo para quem quer participar da seleção vai até o dia 27 de maio. E até o início da noite, mais de 470 mil estudantes já estavam inscritos. A estudante Ana Luíza fez a inscrição no primeiro dia. É um processo um pouco longo, né? Tem muita informação, eles precisam de muita informação, mas é simples, é bem intuitivo. O site indica tudo o que você precisa saber. Este ano, o Enem vai ser no fim de semana de 26 e 27 de outubro. No sábado, os estudantes vão fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, serão feitos os exames de Linguagens e Códigos, Redação e Matemática. A dica mais importante é você trabalhar em cima das provas anteriores, né? Você ir lá no site do Enem, no site do Inep, baixar essas provas e resolver as questões do Enem para se habituar com aquele tipo de questão. A principal novidade este ano é a forma de correção das provas. As redações vão ser avaliadas por dois professores. Quando a diferença entre as notas dadas por cada um deles for maior do que 100, o texto vai para um terceiro corretor. Se a diferença continuar também nesta última nota, a redação vai ser corrigida por uma banca. Além disso, os textos sem relação com o tema proposto serão anulados. Agora está mais rigoroso e isso é melhor, porque é mais justo com as pessoas. O Ministério da Educação também criou este ano uma linha telefônica para atender pessoas com necessidades especiais. Profissionais que trabalham na organização do Enem vão ligar para esses candidatos para checar informações e garantir o atendimento mais adequado nos dias de provas. E para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página do Enem. A taxa de R$ 35 deve ser paga até o dia 29 de maio. Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos.